O título do experimento de hoje é Fabricação de Cortador de Isopor. O objetivo é fabricar uma ferramenta para cortar isopor com mais facilidade. Vamos conferir os materiais do experimento. Pilhas 2A Caixa de suporte para pilha 2A com clipes 20 cm de fio nícromo Dois bastões de madeira Fita adesiva Fita de vinil Fita adesiva dupla face grossa Pedaços de isopor E garrafa PET de meio litro. Encham aproximadamente um terço da garrafa PET com água ou terra. Como ferramentas, usaremos x-ato. Tesoura E base de corte ou papel grosso. Estes são todos os materiais que usaremos. Agora, efetuemos os preparativos para o experimento. Com o x-ato, cortarei um pedaço quadrado de isopor. Na parte inferior deste pedaço cortado, farei uma interseção em forma de V. Ficará com esta forma. Ajustarei o bastão na garrafa PET de maneira que tenha um comprimento de cerca de um dedo indicador, desde a tampa. E logo, prenderei com a fita adesiva. Farei o mesmo do lado oposto. E depois de ajustar a altura com o bastão anterior, fixarei temporariamente com a fita adesiva. Em seguida, cortarei dois pedaços de fita de vinil num comprimento de uns 30 centímetros. Agora, enrolarei um pedaço de fita de vinil na garrafa PET, para que os bastões não se movam. E para fixá-los bem, vou enrolar mais um pedaço de fita. Para facilitar este enrolado, recomendo que coloquem um pequeno corte na ponta dos bastões com o chão. Para que o meio do fio de nicromo fique no centro dos dois bastões, encaixarei o fio no corte dos bastões que fiz há pouco. Em seguida, enrolo o restante do fio de nicromo no bastão de um dos lados. E tenciono bem o fio de nicromo no bastão contrário, para em seguida enrolar o fio restante. Agora, vou colar a caixa de suporte na garrafa PET. Corto uns 5 centímetros de fita adesiva dupla face... E colo atrás da caixa. Retiro o papel protetor da fita adesiva para fixar a caixa deitada na garrafa PET. Ficou pronto! Continuando, vou conectar o clipe para montar um circuito. Prenderei o clipe de um dos lados no ponto onde enrolei o fio de nicromo. Por último, encaixarei a pilha a partir do polo negativo. Ficará assim. Para usá-lo como um cortador de isopor, é necessário prender o outro lado do clipe no fio de nicromo, a uns 4 centímetros do clipe que fixei há pouco. O fio de nicromo começará a esquentar assim que prender o clipe no fio. Como é perigoso, não toquem e mantenham os materiais inflamáveis longe. Ao ajustar o clipe no fio de nicromo, formará um circuito. A corrente sai do polo positivo, passa pelo fio de nicromo e se conecta ao polo negativo. Vamos ver o que acontece quando a corrente passa pelo fio de nicromo. Colocarei o pedaço de isopor no fio de nicromo que preparei há pouco. Agora, vou passar a corrente no fio de nicromo. Vejam o isopor. Começou a se mover. O isopor foi cortado. Antes de cortá-lo, o isopor tinha esta forma. Constatamos que o fio de nicromo gera calor. Agora, vamos cortar uma placa de isopor mais grossa como esta. Podem ver o fio de nicromo entrando no isopor? Cortou muito bem. Portanto, neste circuito, o calor que o fio de nicromo gera é muito grande. Agora, resumamos os resultados. Usando pilhas, ao gerar calor, é possível cortar isopores. O cortador de isopor é uma ferramenta prática para cortar e recortar isopores nas formas desejadas. No experimento das aulas de ciências naturais, é possível montar várias ferramentas e utensílios modelando o isopor. O isopor tem várias utilidades e pode ser usado também para confeccionar utensílios úteis para as aulas de trabalhos manuais e outras matérias. Este cortador foi elaborado com uma garrafa PET, mas poderá usar outros materiais, como madeira e placas. E ao invés de usar um fio de nicromo, é possível usar fios de cobre. Descubram várias outras possibilidades. Descubram várias outras possibilidades.